Em um certo dia, todos os cachorros de um pequeno bairro se tornaram humanos. Ah, que saco! Se acalma, Saki. A aparência dele pode ter mudado, mas o ponta ainda é o ponta. Ah, tão bonitão! Ele cresceu comigo como se fosse um irmãozinho! Puta, aquele cachorro idiota! Ah, relaxa! Relaxa aí, Saki! Eu preciso mandar a minha compostura como uma dona. Afinal, ele ainda confia em mim, né? E ele ainda me respeita, é claro. Ok, vamos lá. Bom, tá! Eu cheguei! Saki! Saki! O que é isso? Ele ainda é um cachorro! Ah, bem-vinda de volta! Finalmente você chegou, eu tava com saudade! Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar! Eu tava esperando você! Apesar da sua aparência mudar, e o seu estilo, ainda continuam tendo a mentalidade de um cachorro. Se acalma, mulher! Eu sou um cachorro de estimação! Você não precisa ficar tão desesperada assim! Ei, seu menino mal! Por que você não tá me obedecendo, hein? Caramba, sai de cima de mim, é sério! Lá no fundo ainda é o ponta! Eu acho! Saki! 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 Pega logo! Ah! Bolinha! 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 Ai, quanto tempo? Será que eu vou conseguir aguentar isso? É todo dia, é sacanagem também! Saki é a melhor dona do mundo! Aqui nós temos um quadrinho com muito potencial, porém que eu estarei dublando apenas um dos capítulos por motivos técnicos. Já que, querendo ou não, esse é um quadrinho que tá sendo lançado oficialmente e pode dar problemas. Mas é meio que uma forma de divulgar. Espero que gostem! Link na descrição onde vocês podem ler.